O gnú é conhecido como fera selvagem pelo jeito estranho de ser. Mas, na realidade, um gnú é uma fonte confiável de alimento para os grandes predadores da savana, como leões e hienas. Uma leoa ataca gnus e um gnú foi isolado do seu rebanho. Leoas são caçadoras espertas e usam muitas táticas de caça. Uma delas é separar um animal do seu bando. O gnú ataca a leoa que corre muito, mas isso deixa ele mais isolado. Quando o animal é isolado do seu rebanho, ele fica por conta própria, ainda mais quando esse animal é um gnú. A leoa cai, ele ataca, mas ele cometeu o maior erro de sua vida. Quando uma leoa consegue agarrar o pescoço de um animal, ela dificilmente vai soltá-lo. Foi o que aconteceu, a leoa agarrou o pescoço do gnú e agora domina ele. Quando o gnú corre risco de vida, ele não vai receber ajuda de outros gnús. Ele terá que escapar sozinho. Ele foi dominado. Não consegue escapar da leoa que foi muito esperta. Leoas são caçadoras fortes, resistentes e espertas. Poucos animais escapam das presas delas. Outra leoa chega para ajudar e agora a coisa ficou pior para o gnú. Sembras e gnús sempre andam juntos. São grandes amigos. Mas quando um ataque acontece, não fazem nada. Ficam apenas olhando. O gnú vai ao chão. Vai ser devorado. O mundo animal é mesmo cruel. Todo dia, toda hora, um animal morre para o outro viver. Sembras e gnús ficam apenas olhando o gnú morrendo. Diz aí, acha que o erro dele foi atacar a leoa? Diz aí, acha que o erro dele foi atacar a leoa?